Eu lhe digo, Pumba, está fedendo! Ah, desculpe. Não é você, é eles, ele, ela, sozinho. Que mal é nisso? Veja o que acontece. O quê? O que virá depois. O quê? Estes pombinhos vão se apaixonar. Seremos só nós dois. Ah. A troca de carícias. A mágica no ar. Enquanto há romance entre os dois, Desastres vão chegar. Nesta noite o amor chegou. Chegou pra ficar. E tudo está em harmonia e paz. Romance está no ar. São tantas coisas a dizer, mas como lhe explicar? O que me aconteceu, não vou contar, se não vai me deixar. O que é que ele esconde e não quer revelar? Pois dentro dele o rei existe, mas que não quer mostrar. O que é que ele esconde e não quer dizer? Não vai me deixar. Não vai me deixar. E tudo está em harmonia e paz. O que é que ele esconde e paz? O que é que ele esconde e não quer dizer? O que é que ele esconde e não quer dizer? para os dois, cansados de esperar, para se encontrar. Final feliz escrito está, que má situação. Sua liberdade está quase no fim, do mato está o leão.